O caro salvador, manancial de amor, Te sinto em mim, Teu gozo a mim virá, Jamais me faltará, O bom me levará ao céu, Enfim, ó caro salvador, Riqueza de amor, vela por mim, Termina a tua dor, Ó grande capitão, Eu lutarei então contigo assim, Ó caro salvador, meu velho intercessor, Ora por mim, eu posso então falar, Ó deste amor sem pó, Que veio me salvar do pão do céu, Ó caro salvador, Com teu poder, Senhor, Ó caro salvador, O pé em mim, Na senda de valor, Repleto de vigor, Sem tempo em muito, Morirei assim, Amém.